Você está pensando em fazer um investimento na família? Comprar uma casa, um novo carro, uma chacra? Desculpe, isto não é investimento na família. Isto, você pode dizer que são bens patrimoniais, mas não é investimento na família. Investimento na família é amar e cuidar. Quando a gente cuida, a gente investe no relacionamento. Eu quero convidar você a fazer um grande investimento na sua família. Faça o curso Amor Real para analisar, rever, fortalecer e restaurar áreas do seu casamento.